E a informação agora é ao vivo, suspeito de estelionato investigado por praticar diversos golpes em Aracaju é preso. A polícia informou que mais de 10 boletins de ocorrência foram registrados contra o investigado. Selma Souza tem outros detalhes. Boa noite Selma. Selma Souza tem outros detalhes que é a notícia Selma. Isso mesmo, viu Mariana? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Sergipe. Esse homem tinha de fato uma ficha extensa de golpes, viu? Essa prisão aconteceu hoje pela manhã em um condomínio residencial localizado no bairro Luzi, aqui em Aracaju. A polícia conseguiu chegar até esse homem após as investigações que foram iniciadas ainda no mês de fevereiro, né? Depois de uma denúncia onde uma das vítimas desse estelionatário alegar, né? Relatar que havia comprado uma televisão, tinha realizado o Pix e essa televisão nunca chegou até ela, nunca chegou até esse endereço. A polícia, então, deu início a essas investigações que conseguiram localizar, então, esse estelionatário no bairro Luzia. Quem tem mais detalhes sobre essa operação é a delegada responsável, Luciana Pereira. Vamos acompanhar. No mês de fevereiro do corrente ano, foi registrado na DETUR, Delegacia de Atendimento Especial ao Turista, um boletim de ocorrência, onde a vítima narrava que havia adquirido, por meio de aplicativo de compra e venda da internet, uma televisão. Sendo que, passado algum tempo, no caso, o prazo estipulado pelo anúncio, o objeto não foi entregue. Percebendo que havia realizado a compra via Pix, a vítima registrou um boletim de ocorrência e, com base nas informações que nos foram passadas pela própria vítima, conseguimos identificar um suposto autor. Com base nas informações, foi possível qualificar o suspeito e, já com qualificação do mesmo, observamos que havia, em relação a ele, diversos outros boletins de ocorrência, espalhados pela grande capital, na verdade, referentes a golpes que ele praticava. Na verdade, praticamente todos os estelionatos eram realizados da mesma forma. Ou seja, eram oferecidos objetos, na maioria dos casos, televisões. A vítima, vendo o anúncio, que tinha toda a aparência de um anúncio real, se interessava pelo produto, realizava o pagamento, porém, o objeto nunca era entregue. Em relação a ele, foram observados mais de dez boletins de ocorrência, com formas diferentes, né, de estelionato. Percebendo que tal indivíduo vivia, na verdade, fazia como um modo de vida os golpes e se aproveitava de vítimas, pessoas de boa fé, que através da internet e desses aplicativos realizavam compras. Diligenciamos e conseguimos, junto ao Poder Judiciário, um mandado de prisão preventiva contra ele, né, em desfavor do mesmo. Hoje pela manhã, um indivíduo de 49 anos foi preso no bairro Luzia, no condomínio onde ele residia, né, aqui em Aracaju, sendo que ele está à disposição da Justiça. Pois é, está aí então essa operação realizada pela Delegacia de Turismo, em parceria com a de Pau. Esse homem, esse estolionatário já foi então tirado de circulação e a gente reforça, claro, né, que esses anúncios sempre a gente tem que observar bem, se o preço estiver muito abaixo do valor de mercado, desconfie, né, porque toda a atitude de fato foi muito suspeita. Mariana? Obrigada, viu, Selma, pelas informações.